A CIDADE NO BRASIL Se me acontecer alguma coisa, quero que cuides bem do bate-robô. Tenho contacto visual. Também eu, gavião. Com limos, não é difícil apanhar uma infecção nestas águas. Olha lá, Joker. Tu achaste mesmo que era boa ideia teletransportar a estátua da liberdade aqui para o nosso pântano? Afinal, nós chamamos-lhe esconderijo secreto por alguma razão. Não achas? Lexinho, calminha. Afinal, o fanfarrão da fatiota azul já cá canta. Eu cá não me preocupava tanto com o senhor peixe e com o senhor galo. Tu não jogas com o baralho todo, Joker. Estás a fazer-nos correr demasiados riscos. Então e tu? Tu estás demasiado empertigado. Estás a precisar de desapertar alguns parafusos. O que é que foi isso? Oh, estou tão envergonhado. Eu soltei gases. Gás hilariante. Joker? Isto não tem piada. Ai, não. Não. Vês? Rir é o melhor remédio. Minha barriga. Dói tanto. Tu vais pagar por isto, Joker? Ah, sério? Eu, por acaso, já te mencionei os limos verdes ou os limos cor-de-caramelo? Uau! Já para não falar do famigerado limo preto... Por baixo destas unhas dos pés? Achas que és só tu que estás mal? Então devias ver a estátua da liberdade. Espera lá. Unhas dos pés? Agora não posso falar, cavião. Vou a caminho. E eu estou no teu. Onde é que eu larguei o meu tridente? São horas de separar as asas! Os pressionais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri